A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL joined the compound Let's Me お HI, Eu gostei thats guy To say They used it Give them the B а R et al Give them P его Give they the tip Det하시는 The game Então a gente precisa escutar isso, porque tem até mâncaras que ele mais muda lá, o que a gente escute. É só pra, porque a gente precisa usar o instrumento, principalmente, a gente precisa usar o instrumento. E aí a gente precisa bater aí pra esse processo da nota do ar. Então a gente tem instrumentos alguns de antes, como o Chute Box, que é aquela música da sinfonia, que é o ar, o ar em olho, o que é o tempo 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 que a gente usa é o tempo, elementos osciferais, violão, tectára, baixo, perimbal, totalmente perimbal, que é o tempo que ela não percussia, mas mistura até o rio ar, que vem ver os debates que a linguagem é este grande, então é uma mistura de sons e que cada um traz também a sua opinião, a sua linguagem. E para a questão do projeto, por exemplo, dentro do linguagem que eu vi na América Latina tem a referência do Soul Watch Project, que é uma mistura de violência e da violência do trabalho dele, e também tem o índrom do curso, que é também da Aceria da Aceria da Aceria da Aceria da Aceria do São Paulo. Foram as primeiras bandas amartigas para o projeto do projeto de inspiração da violência. A Aceria da 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 Acer A gente vai dar o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. A gente vai dar o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. A gente vai dar o dia, o dia, o dia. A gente vai dar o dia, o dia, o dia, o dia. A gente vai dar o dia, o dia, o dia, o dia. A gente vai dar o dia, o dia, o dia, o dia. A gente vai dar o dia, o dia, o dia. A gente vai dar o dia, o dia, o dia. A gente vai dar o dia, o dia, o dia. A gente vai dar o dia, o dia, o dia. A gente vai dar o dia, o dia, o dia. A gente vai dar o dia, o dia, o dia. A gente vai dar o dia, o dia, o dia. A gente vai dar o dia, o dia, o dia. A gente vai dar o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia. O dia, o dia. A gente vai dar o dia, o dia. Vocês falaram dos pós-pais, falaram da extensia, então como é que está a questão do quais são os projetos que vocês recebem? Então super aceitamos um apoio, um patrocínio, um centro que vocês curtam, tem ideia. A GD é fantástica, mas é fantástico. A GD é fantástica, isso é tão rápido, tão fácil. Como é que está esse projeto, essa parte da GD? Bom, nessa questão das gravações, ela é muito interessante. Agora a gente fez uma, a primeira que estava fora do Pai, com a segunda. A ideia era sim fazer outras músicas, então seria muito lindo o patrocínio para isso. Mas tem também uma ideia que eu fiz um livro, que a gente fez um pré-inventa do Paratia, que a gente já teve uma conversa de material legal pra eles, também produzindo um pequeno vídeo, deu um material bem legal, que a gente agora fez um vídeo. E olha, o que é isso? Revisão, revissão, revissão! E, normalmente a pessoa que quiser conectar com vocês é o que? Você é no Facebook mesmo? No Instagram. O meu e-mail também é BandaJaiBruVend, que é o e-mail que eu fiz. E aí, o que é que você pode... Só um monte, então. Então, lembrando que o JaiBruVend é comigo, tá? Isso é uma informação para o e-mail, é o e-mail. A gente vai botar lá na descrição. Eu queria saber o que pode ser feito e tal, porque tem muitas pessoas que se conectam com a gente. E, quando é comigo, você vai em uma apresentação, ela vai dançar de sangue. As pessoas ficam muito conectadas. E, às vezes, dessa forma de auxiliar, você não precisa estar na mão de... ...divíduo de se preocupar, tá? Isso é super tradicional. Super é de documento, porque a mão me respondeu. Eu queria fazer parte de novo. Eu recebo parte de novo. Eu queria saber o que é que a gente precisa ficar assim. Mas a gente vai fazer parte de novo. Pra mim, o que a gente percebe? Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? E a cada um na hora de show que ele sempre canta E grava de novo Olha essa olhadinha aqui